Eduardo abriu os olhos, mas aqui se levantava, ficou deitado e viu que horas eram Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram Eduardo e Mônica, um dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer Carinha do cursinho do Eduardo que disse Tem uma festa legal, a gente quer se divertir Festa estranha, com gente esquisita, eu não tô legal Não aguento mais birita e a Mônica riu Quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar E o Eduardo meio tonto só pensava em ir pra casa é quase duas, eu vou me ferrar Eduardo e Mônica trocaram telefone, depois telefonaram e decidiram se encontrar O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo E o Eduardo... Eduardo e Mônica E o Eduardoagner...